O que é o Garrafão do Norte? Eu trabalho aqui em Lituia e trabalho lá em Garrafão do Norte também. E é uma grande satisfação conhecer a todos os que estão aqui e rever os nossos imortais aqui de Lituia. Tampouco eu vim sozinha, mas eu trouxe algo me acompanhando que também faz parte desse momento de arte. Quero a Deus tributar toda a minha gratidão. As rimas aqui expressam, respeita a admiração. Cada artista aqui presente é fonte de inspiração. Coisa bela de se ver, agradável apreciar os imortais reunidos para juntos celebrar a festa de São João em Lituia, Pará. De Lourdes Lima sem bem, falar sem medo de errar, é a nossa mulher de fibra. No tribunal foi brilhar, mas é mesmo em Lituia que volta para descansar. O Jefes suplitou o mundo com as mãos do coração, misturando suas cores com o pincel da emoção. E Lituia arte é a marca no quadro de exposição. José das Graças Assunção É arte no coração, é um poema gigante, a voz é a fascinação. Melodia para quem ouve quando faz a clamação. Traz Chiquinho o teu cavaco, a Carol vai enfeitar. Vem Miguelito e Fabiano, Alexandre vai cantar. Mestre Chico vem de pressa, que a Zezé mandou chamar. Socorro olha a fogueira, Alice vamos rimar. Edson traz a cultura, o Sérgio vai ajudar. O doutor Sebastião, o Odebran já vai chegar. O Lucival vai buscar, no amor à poesia. Exultou, encontrou no seu caminho, o livro de sua autoria, agora em um imortal, seu lugar na academia. Gleice Antônio, o professor, que também é escritor, no seu livro do amor, com clareza ensinou que maior amor do mundo, somente do Criador. Dona Cleide já conheço, do boi e do carimbó, até no rap ela foi. Conjunto ou cantando só, incentiva toda a gente da terra do carimbó. Se não falei o seu nome, quero já me desculpar. Não foi falta de vontade e nem foi medo de mimar. Vinte e um nomes não deu para todos eu lembrar. Os imortais reunidos, para juntos celebrar, versos, rimas e canção, tem arraia para dançar. A vida é um sobrecurta, então vamos aproveitar. Os companheiros de São Miguel do Guamá, vocês estão aí? São Miguel do Guamá? Não? Bom, todos que, a maioria dos que se pronunciaram, disseram que vieram aprender o povo. Nós também queremos aprender com vocês, trocar experiências, mas eu gostaria de ouvir, em rápidas palavras, o nosso decano, José das Graças, o Assunção, para ele falar um pouco a respeito da ALB. O Assunção é o nosso coordenador de expansão de ALBs na região do Alto Borlá. Eu sinto muito orgulho de estar fazendo o trabalho de secretaria com ele também, nesse trabalho. E a gente vai se encontrar muitas vezes aí, Mãe do Rio, Garrafão, São Miguel, Capitão Poço, e outros municípios que a gente ainda vai percorrer para a criação de novas academias. Assunção. Em 1972, dia 12 de novembro, a eleição daquele ano foi dia 15. Eu cheguei em Capitão Poço, eu havia conhecido na Páscoa deste ano, uma jovem de 20, 21 anos, quase não. É 20 anos. E, quando eu cheguei lá, era o último comiço dessa noite, desse período de campanha eleitoral, e me botaram para falar. Então, eu peguei no microfone e chegou o deputado Antônio, que foi... E, depois de 51 anos, eu tenho o privilégio... Porque é privilégio, não tem que estar. Privilégio de estar, neste dia, de São João, comemorando não uma ida para a casa da namorada e a chegada e a apoteose do secretário de Estado, mas estar reunindo, junto com Deus, com frates iniciais, que são o Gleice e a Socorro. Aqui, a Socorro, eu peço desculpa, mas um dia a gente vai contar a história do dia 8 de dezembro de 2020, quando nós voltamos à ponte de Socorro, numa camisada, num café literário da ANB Seleccional para a Cresce. Isso é uma história que a gente vai contar depois ao longo do dia. Mas a minha alegria, a minha gratidão, digamos, e, por que não, a emoção que transborda, é por conta de estar juntos com os meus... Primeiro, meus irmãos, a esposa, minha nora, meu filho, os meus irmãos daqui de Itúlia, de Capitão Poço, de Mãe do Rio e da Garrafão também. Na casa da companheira Lourdes Lima, ela não tem medida e é quase incontrolável, porque uma brincadeira que começou com o quase trote que nós fizemos da Socorro, dia 8 de dezembro de 2020, foi uma brincadeira, assim, espontrolável, quase por acaso. E, não obstante isso, o companheiro Gleice Antônio assumiu a presidência da ANB naquela instalação, dia 8 de dezembro de 2020, e nós seguimos o ano de 21, totinho, 15 de novembro de 21, nós instalamos a Academia de Inês da Seleccional em Itúlia, com 14 confratos, dos quais estão quase todos aqui. E, até então, a gente só lutava com o ideal que era curto. A nossa vista, a nossa visão, o nosso olhar, voltava-se para consolidar a ANB em Itúlia. O nosso embaixador, o professor José R. Lamar, Cláudio Oliveira, em Bragança, que falou conosco, ainda pouco, na nossa reunião, não sonhava com isso, ele sonhava em fazer as ANBs, como eles tinham feito e continuam fazendo. Mas a Academia de Inês da Seleccional, com todas as suas praticidades, com todas as dificuldades, eu já expus, inclusive, o meu companheiro, o rotariado, meu contrário de Ogélio, com todas essas agilidades, todas essas tristezas que nós tivemos ao longo do ano, essa academia não se acomodou. Todo o corpo acadêmico da ANB Seleccional em Itúlia lançou-se a luta. Temos uma conferência, que é o compositor do Carimbó, que diz que a ANB em Itúlia é como a Salma Almeida. Imaginem o que é que fala Salma Almeida. Dá frutos? Não. Ela dá mais que frutos, porque ela solta aquela peluja que vai, e onde cai uma peluja daquela, nasce uma água. Então, a nossa ANB em Itúlia, mérito dos confratos e confreiras, está sendo isso. Para nós, aqui da terra rindo e do pão, é uma alegria que não tem medida, tanto quanto a minha emoção. Então, recebemos a casa da nossa confreira, que nos anfitria, porque estamos criando um verbo aqui, que nos anfitria, é para nós como ter um... Eu diria o primeiro passo, o primeiro passo na vida da ANB em Itúlia, porque a ANB não foi feita para ficar circunscrita num território, numa sala, não foi feita para ficar em nichos de grupo. A ANB é mais do que isso. A ANB é justiça. tem essa capilaridade. Começou em nós, nos anos 80, quando o nosso diretor-presidente fundador, o doutor Mário Carabajal, em contato com o então planificante da Academia Brasileira de Letras, o saudoso Austro-Franchesi, do que é o campeão da ANB, conversando os dois, o presidente da ANB, deu a bênção, o benefácio, a Mário Carabajal, que iniciasse essa, então, loucura de criar uma academia que cuidasse das letras das artes em geral. e já nos anos 21, 22, Carabajal começou a sua academia lá em Boa Vida, na Roraima. Depois expandiu-se e foi para Brasília. E hoje nós fomos aproximadamente 60 sexuais de ANB no Brasil. E, para a cança, nós estamos no estado do Pará, quem instalou foi o José Galá, João de Oliveira, nosso embaixador hoje. Há 10 anos, o Galá suou para que instalou a academia. Instalou. em 2015, neste mesmo ano, quando foi no, da, eu já posso falar da nação do congresso, e o Galá me insultou, eu estava já aqui, insultou que eu criasse uma ANB, e eu resisti, com medo, porque eu não, eu não sabia o que ia acontecer, eu tinha nem noção, eu tinha noção da academia, nicho, nicho, não é nicho, nicho. E depois, em 2020, a tenacidade, o tenor da coragem, a confiança, do meu confrante, que é meu irmão, Gerencio Antônio, nós saímos para Bragança, para instalar, ou para criar o núcleo, inicial da ANB, e hoje nós temos, para gerar a alegria, e a satisfação, e o júbido, de sermos a nossa região, referência, nacional, da ANB, por quê? porque, porque a nossa, a tenacidade, dos nossos contratos, e compreendas, fez com que, nós, não ficássemos aprisionados, no nosso nicho, na nossa bolha, mas que nós, fôssemos como a Sama Almeida, e hoje, o nosso sistema de trabalho, é exemplo, para o nacional, nós conseguimos, com a graça de Deus, com a coragem, dos nossos companheiros, criar a seccional, que é, chamemos assim, a mãe da região, nós temos hoje, no nacional, nós somos a região, do Alto Guamá, que comporta, com esses municípios, que foram territórios, que olhem no século XVIII, o nosso aqui, o São Miguel, o Capitão Conce, que olhem, em toda essa região, são três, que nós consideramos, o Alto Guamá. E esse modo, de trabalhar, de tornar, a ANB, de fundar a ANB, tornou-se, motivo de, muita alegria, para o nacional, e nós, da seccional indústria, temos a honra, de sermos, os referenciais, para as ANB, no Brasil e no mundo, porque a ANB, tem, ligada a conferência, a Confereração Nacional, das Academias de Ciências, Letras e Artes, do Brasil, e internacional, nós temos, o que nos dirige, é o Conselho Nacional, das ANBs, a Conclávia, e o Conselho Internacional, e nós, e o Conselho Nacional, da ANBs, e nós, aqui, temos, a direção, regional, da ANB, do Estado do Parque, então, nós, temos, todo esse privilégio, de estar, juntos, com você, e eu agradeço, pessoalmente, as pessoas, com quem, eu tive contato, primeiro, a Henrica, que é a minha, minha menina, de muitos anos, filha, do meu irmão, da Unidade do Rio, a professora, Jacqueline, com quem, eu ouvi tanto falar, e o pessoal, de Mãe do Rio, de São Inel, e os meus irmãos, lá de Cartão-Rosso, com quem, nós temos, uma longa história, que seria, amanhecer, falando sobre isso, estou muito grato, a todos vocês, em nome da ANB, em nome da, seccional, ou da, da direção, nacional, estadual, das Academias de Letras, do Pará, em nome da Embaixada, da Academia de Letras do Brasil, no Pará, sejam todos, muito bem-vindos, e nós agradecemos, eu particularmente agradeço, e em nome também, de todos os outros, a nossa confrêa Lourdes, e meu compadre Zé Tavares, que nos ofereceram, esta, presente, então, sejam bem-vindos, a ANB, sejam bem-vindos, a casa de Lourdes e Zé, sejam bem-vindos, 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 Lourdes e Zé Tavares do Brasil, de Lourdes e Zé Tavares do Brasil, e todas essas mamãe que estão se formando, tem uma fogueira ali, coisas da antiguidade, quando eu era pequena, no interior, lá de, daqui do nosso interior de Lourdes, a minha mãe preparava, eu já me lembrei muito, viu, Chiquinho, da mamãe, desculpa, eu já me lembrei muito, da minha mãe, hoje, rapidinho, gente, essa é a academia, eu vou passar o encerramento formal, que é para a Lourdes, que ela já vai também convidar para a festança de São João, a academia de letras, Sr. Gris, você quer falar? Não, não, pode passar para adiantar, para adiantar, então, Correira, terça a honra para terminar de uma forma diferente, Correira Lourdes, encerrando essa reunião que teve antes, que nós começamos com uma reunião, agora a compatibilização está apenas começando, Correira, como você? Pois é, quando a minha mãe, quando eu nasci lá no interior de Itúria, a minha mãe não vendia uma festa de São João, e a gente sempre tinha o que nós tínhamos tudo aqui, a fogueira, as bandeirinhas, as pistolas, os fogos, que eram aqueles foguetes, que tinham aquele rabão grande, e era assim, e hoje me lembrei muito da minha mãe, e eu fiquei feliz de escolher a nossa casa, nesse dia de hoje, me lembrando da minha mãe, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, muito católica, todos me conhecem, conhecem, todos me conhecem, muitos dos mais antigos conhecem, como era a minha mãe, a pessoa, a função, sabe, a mãe dele, muito amiga, eram amigas demais, Chico Maia está aqui, seja bem-vindo, nosso vereador, o Rodrigo também, conheceu a minha mãe, desde então, vivia lá, e ela lá, então minha mãe era assim, gostava de festa, gostava, e nós, construímos nossa casa aqui, eu, o Zé, construímos essa casa, junto com nossos filhos, para receber os amigos, e eu gosto de ver, assim, cheia, como está hoje, quem nos conhece, já há muito tempo, sabe, a gente gosta de casa cheia, depois que terminar, podem vocês servir, aqui tem uns pratos, uns talheres, chugueres, tem uma galinha caipira, lá atrás, tem um tacacá, quem quiser conhecer, nossa casa, vai pegar o tacacá, quem quiser conhecer o tacacá, vai pegar lá atrás, aqui na frente, tem um banho de cheiro, tem a fogueira, quem quiser, e minha mãe, ensinava a gente, passa assim, Santo Antônio disse, Santo Antônio confirmou, que você vai ser preocupado, que Jesus Cristo mandou, aí passa três vezes, a mandou da fogueira, Santo Antônio disse, Santo Antônio confirmou, que você vai ser, minha madrinha, que você vai ser dominada, que Jesus Cristo mandou, e a fogueira, tacacá como era, antigamente a gente fazia, e um banhinho de cheiro, só que a gente lá, tinha o hidraté, a gente ia ficar o hidraté, tomou banho, aqui a gente tem a piscina, quem quiser tomar, aqui na piscina toma, quem quiser só tomar, o banho de cheiro, tem bem aí na frente, tem a mina preparada, com muito carinho, e aqui para as criançadas, tem os estalinhos, pode, mas peça para o seu pai, para a sua mãe, as crianças tem que pedir, para os responsáveis, pedir para os responsáveis, quem quiser tomar, depois vem, tomar banho de cheiro, ali tem algumas coisinhas, também bolo de macaxeira, bolo de macaxeira, enfim, carinha caipira, batapá, e lá atrás, o tacacá, que é a nossa comida típica, típica dores, do São João, então gente, a gente pede desculpa, se não estiver melhor, mas a gente, fez com o coração, para que todos pudessem, demitiar, aqueles que vieram, pela primeira vez, está aqui, vem aqui, se houver, vem aqui, para coletar, os que ainda, que chegaram de hoje, que nós começamos, está aqui, vocês querem me vir, aqui eu estou, aqui eu estou, que vem a Kílvia, Kílvia, a Kílvia está lá na piscina, soltando foguete para lá, a Kílvia é nossa primeira filha, nós temos mais uma cheta, e a Kílvia que não puderam vir, tem outros adotivos, que não puderam vir, mas a Kílvia representa aqui, a nossa família, esta menina linda, que nasceu aqui, nasceu daqui, numa casa lá, dentro do mar da cidade, aqui também é o centro da cidade, não é aqui, não é interior, aqui é o centro da cidade, mas olha gente, se encargo, como eu disse, quem quiser tomar banho na piscina, toma, e vem tomar o banho de cheiro, aqui está bem ali, o banho de cheiro, está logo na segunda mesinha, e cada um pode ir entrando, depois se servindo, e pegando o que quiser, vem pedir para os nossos, comprados que levem, não dá para levar o bolo, mas vocês levam, essa aqui, como a lindança, e o nome deles, para depois dizer, olha, está bom, lá o nome de vocês, você não está para aí, para falar isso, aí pode fazer o registro, quem quiser registrar, mas muito obrigada mesmo, de todo o coração, essa aqui, essa lindona é a nossa filha, nossa família aqui, como já foi dito, o Demico é um, sobrinho, sobrinho também, aqui da casa, a casa é dele, e representando, foi o papai dessa moleca aqui, foi o papai dela, foi o papai dela, foi o papai dela, foi o papai dela, namorado, gente, vamos curtir, a casa é de vocês, as crianças, pode pegar, nos estalinhos, os adultos, podem pegar, o que quiserem comer, que ali estão, estão as louças, tem para todos, e lá atrás, tem o, se quiserem copiar a porta, e vai começar, uma musiquinha, peço que o, ainda vem da Cleide, né Cleide, já chegou o pessoal, já estou atrás, gente, ali atrás, tem uma das melhores, confeteiras de Takaká, a esposa do, amigo Teodoro, ela está aí, fez um Takaká, pensando em vocês, vamos ali atrás, deliciar, esse Takaká, a esposa do Teodoro, desde junho, do Teodoro, vem a mesma data, da Carol, não é da mesma hora, nem do mesmo ano, creide Maria, da Rosa Alencar, não é decano, eu não, ainda estou decano, do Cão, 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 agora, você já pode acender as velhas, né, do Cão, que, tem uma pedra, a Deus que, a Deus que, a gente acende as velhas, cada um vai, antes, de bater os parabéns, vamos chamar o padre, para, abençoar este momento, aonde, nós vamos, parabenizar, todos os aniversariantes, e celebrar esta noite, momento, inesquecível, de 24, de junho, de 2022, pode, nos dar a bênção, neste momento, boa noite, para todos, e para todas, é um grande prazer, estar aqui com vocês, e chegando, já, para este momento, de suplicar, as bênçãos de Deus, aos aniversariantes, do semestre, né, que bom, a vida, é bom de Deus, e é presente de Deus, para cada um de nós, então, que Deus, esse Deus, no qual, nós confiamos, e confiamos, tudo aquilo, que somos, e que fazemos, possa, nesta noite, derramar, suas graças, sobre todos nós, em especial, sobre, todos estes, que hoje, comemoramos, com eles, mais um ano, de vida, mais um presente, de Deus, mais uma dádiva, de Deus, um ano, tendo vencido, somos, e existimos, Deus, porque Deus, porque Deus, está presente, em nós, somos, aquilo que Deus, nos faz, e não, aquilo que queremos, que Ele continue, conduzindo, a vida, de cada um de nós, que Ele continue, conduzindo-nos, até, mesmo, por onde nós, não imaginamos, caminharmos, Deus, Deus, todo poderoso, pelo, Teu, Filho, Jesus, que é, Martes, e enviastes, a este mundo, para, nos acolher, também, como, Filhos, Teus, pelo, Espírito, Santo, de Luz, que conduz-nos, cada dia, na Tua, sabedoria, possas, abençoar-nos, e abençoar, em um sinal, da Tua, para que seja, um sinal, do Teu amor, para que seja, um sinal, da Tua, presença, Pai, todo poderoso, nós, nos pedimos, que fuentes, nossos irmãos, e irmãs, para que, se abençoe, e que, nos abençoe, em nome, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.